Bom, e agora nós estamos tendo acesso aqui à direção, ao gabinete da direção da Penitenciária Central João Sábio. Aqui está inclusive, olha, Paulo Nicasso da Silva, Paulo Queixada, que está nesse momento conversando com a direção da Penitenciária, com o Major Reinaldo. E pelo aspecto do Paulo Nicasso, a gente já percebe que ele está mais feliz, está com um aspecto mais humano, de maior felicidade. Paulo, depois de quatro anos sozinho, dentro de uma cela onde você mal podia se locomover, agora você está numa cela mais ampla, você está tendo um contato direto com todos os detentes, detentos das celas novas, que aliás assinaram um documento, que assinaram um compromisso com a direção, dando livre acesso a você. Está melhor agora para você? Detente das celas novas, do pavilhão, daí de trás do rancho, já tomei banho de sol com a biblioteca, certo? Não tem problema com a sala de aula, não tem problema. Aquele tratamento animalesco era aquilo que trazia muito problema psicológico. Eu acho que sim, certo? Eu garanto que eu não vou fazer nada com ninguém, ninguém vai fazer nada comigo. Qual é o seu relacionamento com os outros detentos que estão tendo contato direto com você, Paulo, depois de quatro anos? Ótimo, a rapaziada, todo mundo está se tendendo, eu estou morando num pavilhão altamente calmo, pacato, tranquilo, que não vejo agressividade, briga, não vejo ninguém andar armado. Estou achando legal mesmo morar naquele pádio. A verdade é essa. Paulo Ligásio, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso caracteriza o quê? Que se houvesse mais humanidade dentro do sistema penitenciário, a violência diminuiria? Nem caracteriza, né? É uma verdade, é uma coisa certa. É isso que deve acontecer. O preso é ser tratado mais humanamente. Eu quero tirar a minha cadeia, porque eu sei que comportamento bota neguinho para a rua. E eu posso, né? Um dia, quem sabe, daqui a 20 anos, pelo meu comportamento, o bandido da luz vermelha não saiu, 30 anos, eu vou com 12. Sua idade hoje, Paulo? Sua idade? 22 anos. Você tem quantos anos ainda para tirar aqui dentro? 200, que é 2 anos e 12, que eu sou condenado, 2 anos e 2 anos. Mas isso daí é o que a justiça também, mas dependendo da... Você acha que com 20, 25 anos de bom comportamento, você pode ser beneficiado? Olha, se dependesse do meu bom comportamento, eu venho 4 anos me comportando ótimo, excelente, eu acho. Problema com o Siba, mas aquilo ali... Foi com o Siba, por quê? Porque ele andava me ameaçando, me jogando de encontro. Aí eu não suportei isso, que eu não ando fazendo isso com ninguém. Aí não suportei, agora eu não quero, de jeito nenhum, nem com ele mesmo. Não quero trombar, não quero encontrar ele. Já para evitar qualquer... Está dizendo é não? Demi. Demi é meu camarada. Demi, dentro da cadeia, é um dos meus melhores camaradas. Está certo? Porque eu vejo a sinceridade nele. Está certo? Ele não é um covarde, que muita gente pensa. Ele é homem, de tomar uma atitude como homem. Está certo? Então, ele olha de um jeito, a maneira de viver dele é de um jeito e a minha é outra. Mas que a gente está se entendendo otimamente estando. Se respeita acima de tudo. Domingo, por sinal, aí eu tirei, fui lá no pavilhão, levei a minha garota lá, fui lá no pavilhão, onde ele estava. Passei um bom tempo lá, conversando, tocamos atabaque lá, eu sambei lá. Fizemos uma festinha, né? Aí eu peço ao major, diante das câmeras, que ele me libere. Porque o que ia acontecer, a culpa é minha. Nós, quando assumimos essa casa, nós declaramos que vimos para cá para fazer justiça, e não injustiça. E faz essa casa um atendimento humanitário. E é isso que nós estamos procurando fazer. Quando houve aqui a comissão, visitando esse presídio, composta pelo juiz, pelo promotor e o pessoal da OAB, se dirigiram ao pavilhão de segurança máxima, onde estavam Demi e Paulo Queixada, naquele cubículo. Há quatro anos, preso ali, que ali não é para a pessoa conviver por mais de 30 dias. Ali é uma cela de castigo. Quando o Demi consultou o juiz, porque estava ali o tempo todo, então o juiz disse que não era a ordem judicial. Era a direção que tomava essas providências, né? Então, se cabia a direção do mestre de providências, diante do comportamento de Paulo Queixada e do Demi, nós procuramos solucionar o problema para eles dois. Então, o Demi disse que o pavilhão da Esperança em peso aceitava ele lá, como morador, para ficar em grupo. Inclusive, está aqui abaixo assinado, olha ali. Isso aqui já é de Paulo Queixada, né? Então, esse mesmo procedimento nós tomamos com o Paulo Queixada. Nós fizemos um abaixo assinado, solicitamos um abaixo assinado do pavilhão, para saber se realmente aceitavam ele lá. E todos aceitaram, tá certo? Então, diante dessa vacinada, eu fiz um termo de responsabilidade do Paulo Queixada, ele se responsabilizando, perante a direção que nada iria acontecer nem com ele, nem que ele também praticava nada contra ninguém.